O tipo de jogo, né? No Mirense, Manchester City. E a sorte de vir estar com a gente. Logo hoje, parece que o azar veio de uma forma, irmão. Acho que agora fechou o caixão, rapaziada. Não vai ter gente lá. Fecharam as ruas aqui, ó, de Laranjeiras, pra poder atender melhor a torcida tricolor aí, ó. A galera tá chegando. Ingressos esgotados aqui em Laranjeiras. Acredito que hoje cerca aí de 7 mil torcedores, né? Que é o que comporta ali no Estádio das Laranjeiras. Não é muita gente, mas, como eu disse, esgotou os ingressos. Não tinha como colocar mais que isso. Senão ia dar superlotação e tal. Nesse sol, a galera ia passar mal. Então, assim, tudo que dava pra vender foi vendido. Teremos aí casa cheia nessa busca do nosso sonho. Fluminense Manchester City, rapaziada. Pois é. Quem diria, né? Quem diria? Rio de Janeiro parado nessa sexta-feira. Três da tarde pra esse jogão, rapaziada. Nossa senhora, realização de um sonho. O que o torcedor do Fluminense está vivendo nesse 2023 não é brincadeira, mano. Não é brincadeira. Pô, rapaziada, falta aí pouco mais de 20 minutos. E essa é a situação aqui da fila. Pra vocês terem uma noção, segue essa rua aqui inteira. Vira, segue outra rua inteira. Depois vira de novo pra poder entrar no estádio. Ou seja, vai ser difícil, mano. Vai ser difícil. Vamos ter que ver aí os minutos iniciais no celular mesmo, aqui na fila. E eu espero que essa fila comece a andar rápido, irmão. Senão, nem o segundo tempo eu vou ver. Pelo jeito que tá a situação. Mas é isso, rapaziada. Independente do que acontecer hoje em relação ao jogo também. Já tô muito realizado de estar vivendo isso como torcedor. Como eu disse pra vocês, o ano de 2023 nos trouxe muitas alegrias. Pra quem é torcedor aí do Fluminense, vivenciou momentos únicos. Colecionou muitos momentos. Então, mano, se a gente ganhar, se não ganhar, se tomar goleada, se ganhar de goleada, vai ser perfeito de qualquer jeito. Só de estar vivendo isso já tá sendo uma sensação única. E é isso, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreve. As reações vocês vão ter. Assim que eu entrar, eu vou gravar pra vocês. Espero que essa fila comece a andar. Vamos torcer aí pra que dê tudo certo. Mas se não tiver lá dentro, aqui fora, a gente já vai reagir. E assim que entrar, continua aí durante o jogo. Cantando com a torcida. Todas as emoções aí do jogo pra vocês, valeu? É isso, tamo junto. Aí, rapaziada. O jogão vai começar agora. E eu já cheguei aqui, ó. Perto da entrada do clube. Porém, a entrada vai ser lá pelo campo. Então, ainda tem que seguir essa rua inteira. E virar a direita lá no final. Mas vai dar tudo certo, rapaziada. Vamos chegar, vai dar tempo. Vou perder alguns minutinhos. Mas o que importa é ser campeão hoje. Vamos embora. Já que a gente tá aí. Xamã. Acabei de encontrar com o Xamã. O homem também tá atrasado. Se ele tá atrasado, eu posso estar também, irmão. Olha o homem aí. 1x0 o Seat, rapaziada. Que isso. 40 segundos de jogo. Deu uma desanimada agora, hein? Deu uma desanimada, mano. Bom, rapaziada. Enfim, entramos. Agora 15 minutinhos de jogo. 1x0 o Seat ainda. Aquele golzinho no início não era pra começar a sofrer. Tava assistindo ali o jogo e tal. O Fluminense já conseguiu retomar. Agora, enfim, entrou no jogo. Tá conseguindo tocar a bola. Mas, tipo, pô, sofreu o gol com menos de um minuto da forma que foi. Vai ser difícil, mano. Mas vamos acreditar. Vamos acreditar. Até o final. Ó. Agora. Ó. Penície. Cozinha. Caralho. 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 Um pedido. Um pedido. Um pedido. Não tava. Deu um pedido? 2x0 o City Mino foi travar o chute Ela desviou E entrou, rapaziada Mais um azado Fluminense Mais um gol do City 2x0 agora Esse é um tipo de jogo, né? O Fluminense Manchester City E a sorte devia estar com a gente Logo hoje, parece que O azar veio de uma forma, irmão Uma bola dessa do AQ Ter sobrado sozinho pro Julian Alvarez No primeiro gol Menos de um minuto de jogo E agora um desvio Phil Foden não foi nem estar pro gol O cara foi punta Tudo dando errado, rapaziada E ainda teve o lance ali do impedimento Do Germancano, que era um pênalti pra gente Milímetros O cara tava na frente E acabou impedido Pra dar certo Era o Fluminense não errar nada E ter a sorte ao seu favor O que tá acontecendo É que a gente tá errando algumas coisas E tá azarado ao mesmo tempo Complicado, mano Essa chave tem que virar aí Ainda dá tempo de buscar Mas sem dúvida Tá complicado Escanteio 39 do primeiro tempo Vamos pra cima, Fluminense Vamos A seleção não faz isso aí Na seleção Tô falando, rapaziada O azar tá osso O azar tá osso Fiz o primeiro tempo 2x06 Tem que voltar outro time Outra sorte Outra parada, irmão Cada um tem que confiar naquilo que acredita no vestiário Girar a chave E buscar, mano Vamos lutar até o final Vamos embora John Kennedy vem aí, hein O problema é que tirou o Keno, né, rapaziada Quem vai furar a marcação agora? Eu tiraria o Felipe Melo Igual ele sempre faz aí no Brasileirão Nos outros campeonatos Colocava o André na zaga Já tá 2x0, mano 3x0 O Samuel agora Porque ele fez esse lance Inacreditável Inacreditável Acho que agora fechou o caixão, rapaziada Não vai ter jeito, mano Olha, olha Aí é foda, mano Aí é foda Quase o John Kennedy Golzinho de honra, né Podia sair um golzinho de honra Julian Alvarez 4x0 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 Ai, ai O cara tem uma facilidade bizarra Pega a bola aqui, ó Três passos Chacão na cara do gol Golaço Tem nem o que falar Tem nem o que fazer Golaço Apagaio Apoio Apoio Amor Abraço Apoio 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 O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil